Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. A Giovana Alparone resolveu fazer festa junina na sua casa. E você, gosta de festa junina? Fale pra gente nos comentários e deixe um likezão no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative as notificações de vídeo no sininho. A gente está preparada pra gravar aqui na cozinha. Tem uma festa junina. Olha, deixa eu pegar o meu chapéu pra vocês verem. Ó, tem um gato aqui. Ele não vai participar a gente no dia da cozinha. Não sabe cozinhar. Nem hoje, tudo bem. Esse aqui é o chapéu que eu vou usar, vermelhinho. Aí eu fiz essas tranças e ó, fiz esses pintinhos também, né meu Jundão? Jundão já tá com a minha preparada. O que será que a gente vai fazer pra esses jantins? Surpresa, hein, surpresa. Tchau, tchau. Olha só, tem até bandeirinha, né mãe? Tá gostando da nossa decoração pra gente ir por aí? De ir por aí, ó. De ir na cozinha. Olha, que fofura. Eu amei. E aí o Jundão vai usar chapéu, né Jundão? Tem que usar. O que vocês acham que quer fazer pintinhos? Igual eu fiz aqui? Se o meu Jundão vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. E aí o Jundão vai usar chapéu, né 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 Jundão vai usar chapéu Tchau, tchau.